Música Pega um alvo, o Sartulio com o Shinzal, pode dar um follow up, pode separar a potencial defesa que venha pra esse alvo. Eu gosto de como funciona isso, eu tô curioso pra ver como é que o Silas vai funcionar lá na roda superior. A gente tava conversando com o Dudu hoje na nossa preparação, o Dudu falou que, na opinião dele, depois do jogo ele, vou deixar pra ele defender o porquê, mas ele gosta da lane phase do Silas contra o God. Passa, olha o Túlio chegando, vem chegando forte, o Lep tá por aí, mesmo assim ele consegue revidar, é um dois contra um, suprimido e foi Shibland. O Lep leva a melhor, descontando a chegada do Túlio, garantindo o abate e vai fugindo numa boa mesmo da chegada do Evrote. O replay da jogada foi uma iniciação do loop em cima dele, prendeu embaixo da torre o Yoda, ele vai tomar mais um tiro. Sartroll Lab, por isso que deu aquela impressão de ter um ultimate passando no vazio, ali. E ó, o Revolta tinha roubado, vamos olhar o TK aqui embaixo, tá cercado o Vavel, ele usa o flash pra poder escapar do Yoda e do Sassi. Tem o re-engage da Falcón, o Yoda tomou muito dano, ele vai se posicionando, mesma coisa do Sassi, só que o Sassi eliminado. Yoda cai na sequência, tem double kill na mão do time da Falcón, que tenta perseguição. Ah, mas não dá pro Revolta entrar, será que dá? Ele vem invisível, passou a barragem, a barragem não deu dano suficiente, Revolta fica por ali, vai saindo. E o time da Falcón garante esse dragão, é um dragão do oceano. Mara alto, o Yoda tá na frente, dá uma rotação. Vixe Maria, olha quanto dano, pra cima do Revolta, o Evrote persegue, força o flash do adversário, vem fechando o time da Falcón. O Leper recua pra poder dar um suporte e o Aralto vai ficar pro time da Falcón, Colóximos. E a Falcón vai abusando da velocidade de rotação que o tanquente traz pro time e da pressão que eles têm na rota inferior, gruta. Esse Aralto ser soltado aqui no mid. Lá vem o time da Falcón, eles têm que pressionar aqui porque o bot tá desandando, então eles armam o cerco, o Aralto já tá posicionado. Bem na torre, quase leva ela com tudo e garante ali várias barricadas, só fica uma de pé. Acendo por ali, mas tem chegado em cima do Túlio, ele foi sepultado e mandado pra base. O Yoda ficou atrás das linhas inimigas, suprimido e abatido pelo Verte. Deu ruim, Revolta também caiu. Foram dois abates a favor da Falcón. Poder fazer o dragão, Colóximos. É um dragão infernal, é um dragão impactante. Fica o loop por ali, vem chegando um teleporte, encontraram o Túlio. Vai pagar com a vida, mas é um preço baixo pelo dragão. O time da Falcón que tá rodando. Opa, opa. Fala baixinho, fala baixinho porque a Falcón não tem visão. Eles não sabem que isso tá acontecendo. A galera da Red tá puxando um barão escondido. Um barão secreto. Metade da vida do barão já foi. A galera da Falcón só agora tá rolando uns pinks por ali. Eles não se deram conta. Não fazem ideia de que esse barão vai pro chão. Muito, muito cedo a Red garante um barão. 20 minutos assim que o barão nasceu, a Red puxou o gatilho. Ele tem um bônus de dano em alvos isolados. E o barão não tem, infelizmente, ninguém perto dele. O Paul contesta, não deu tempo. Não deu tempo nem de narrar. O que acontece é que é puxado por aqui o Vert. Ele fica com o flash pra poder escapar. O Road também sai. O time da Red fica travado. E isso para um pouquinho o ímpeto que eles tinham de fazer o hangage. Boa flash do Road. Deu um pouquinho de dano naquele Paul que travou um pouquinho da Red. Tem ping da Red justamente dentro do barão. Eles estão indo pra lá. O Sarturi tá por aqui. A Falcon agora sabe. Vert chega. O loop já fica travado. O Yoda também tomou muito dano. O time da Falcon quer continuar. Quer fazer o hangage. Mas lá de trás o Saci consegue castigar no disparo místico. O loop tenta uma sentença. Não pegou em ninguém. Eu vejo que os times estavam por ali. O Vert toma muito dano. Tenta escapar. Já tá no meio de dois. Ele vira pra cima do Yoda. Usa tudo o que pode. Mas é abatido. E fica a kill na mão do Yoda. O resto do time da Falcon tá no barão. Por isso o Colossus vem falando. E tá lá. Garantido pro time da Falcon. O Portal dos Reinos. Escapa ainda no estilo a galera da Falcon. O Evroth junto com o Túlio. De novo o Vert foi encontrado. De novo fica travado. De novo ele é eliminado. Agora a kill vai pro revolta. Tão dividindo né. O Yoda e o Revolta tão dividindo. A primeira foi pro Yoda. A segunda foi pro Revolta. Mas o time da Falcon tá trocando. A vida do Vert por um barão. A vida do Vert por uma torre. Vai ficar pro time da Red. E é um buff muito importante. Sim Grudaro. O que eu falei anteriormente. Controle de visão. O Yoda vai dibrando todo mundo. A Red tá cercando o Túlio. Ele tenta escapar. Fica travado. Usa um bom flash. Por enquanto vai saindo vivo. O Babel chegou e salvou mais uma vez. O Yoda travado. Tomou muito dano. O Evroth persegue. Saci aparece por ali. Dá uma pedrada. Mas é eliminado na sequência. Revolta tem que tomar cuidado. Quem cai é o Yoda. Do outro lado o time da Red. Tenta alguma coisa. Castigar o Vert. Mas não o suficiente. Pra poder matar ele. O Rond tá vivo. Revolta pra cima. Linda jogada do Revolta. Põe na sujeira. E encontrou o Evroth sozinho. E aí meu amigo. Não deu pra fazer nada. O problema é que ele fica exposto. Se afasta. A galera da Falco. Recuou. Mas ainda assim. Eles destroem o inibidor. E fica bom pro time. Mais um barão hein. Mais um barão vivo hein Gruntar. Mais um barão vivo ali do outro lado. Mais uma vez. O Babel potencialmente perde o barão. E a fight. Mas a Falco tem que contestar. O Babel vai fazendo ali de frente. O Túlio tá por ali. Vem chegando o Falco. O Evroth tá longe. Mas ele tem portal dos reinos. O Lep fica meio travado. Sacinho revolta lá atrás. É atordoado. Puxado. E massacrado. O jogador Vert. A galera da Red. Tenta voltar. Vamos ver na sequência. Porque o Evroth acabou de chegar por aqui. O time da Red meio que desistiu. Gigantesco do outro. O Sartulio fez a iniciação. O Lupe. O Lupe tomou muito dano. Já foi abatido. A caixa não fez nada. Briga. Revolta. Fica travado. O Revolta tá. Escapa na seita. Escapa nada. Foi abatido do outro lado do muro. Por aqui o Lupe puxa. De qualquer maneira. Tem uma briga danada pelo Dragão Ancião. Que ficou na mão do Túlio. E o Yoda conseguiu. Escontar. E matar o Túlio. A galera da Falco. Levou a vantagem. Porque garantiu. Dois abates. Evrotes. Evrotes. O Verte foi snipado pela barragem incendiária do Saci. Translocação arcana e também o flash. O Evrot agora fica na posição difícil. Tomou muito dano. O Rode ficou na onda. Vai sendo focado. Revolta tá por ali no flanco. O Verte tenta controlar. O Lep acaba sendo castigado. Os dois vão subindo. O Anjo Guardião. Vamos ver na sequência. Vem chegando por ali o Evrot. Morreu o Rode. E o Verte. Vai caindo todo o time da Falco. E o Yoda conseguiu um double kill. E a galera da Red agora. Abre uma avimida. Pra poder fazer esse barão. Deixa. A deixa. E passa na frente da Falco. Pela primeira vez no jogo. Ainda nem passou. Tá em 100 ouro atrás ainda. Vamos ver como é que fica. O Verte voltou com a vida cheia agora. Mas volta também os Minions. E com isso a torre tá no chão. Túlio faz o engage. Ele tenta se segurar. Anjo Guardião vai mantendo ele por ali. Yoda vai na frente. Garantir outro abate pra ele. Vavel vai cair também. Já tem double kill na mão do Yoda. A galera da Red vem com tudo. Pra passar o carreto por cima da Red. Ô meu Deus. Por cima da Falco. O jogo, como você disse. Foi decidido na luta. Em torno do barão Colossus. As duas torres do Nexus já se foram. Depois de uma partida pegada. A Red vem com tudo. Só falta destruir o Nexus. Eles tão brincando e tirando uma onda. Mas é GG. Vitória do time da Red. We are the ones to ignite the darken skies. The champions of the world.